Atenção, pesquisa datafolha na área, sim, pesquisa datafolha de avaliação de como os brasileiros enxergam o governo Lula, a atual administração, o terceiro governo do presidente Lula. E olha, o cenário é de estabilidade entre aqueles que aprovam, entre aqueles que desaprovam e entre aqueles que acham o governo regular. Mas veja você como a pesquisa tem que se lida nos seus detalhes. Esse cenário de estabilidade, com números flutuando, variando, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais, mostram o governo com uma leve melhora. Por quê? Porque dentro da margem de erro, a flutuação entre os que aprovam, que flutuou para cima, entre os que desaprovam, que flutuou para baixo, dentro da margem de erro, essa distância entre os que desaprovam e aprovam ultrapassou a margem de erro que antes não acontecia. Ou seja, atualmente, mais brasileiros aprovam do que desaprovam Lula no governo. E claro, isso é uma boa notícia, evidentemente. Tem mais gente aprovando do que desaprovando, quando antes, na data folha anterior, o cenário era de empate técnico. Isso mostra que, de forma lenta e gradual, o brasileiro vai enxergando virtudes no governo Lula. Algo em que o governo possa se fiar, deitar em berço esplêndido e ficar colhendo louros da glória? Não, muito pelo contrário. Tem que suar muito a camisa para que consiga níveis confortáveis, se é que esses níveis confortáveis virão. Agora, o campo de disputa de verdade, é nisso que a gente tem que ficar atento, é dentre os eleitores que acham o governo regular. Porque é aí que tá o X a questão. É essa rapaziada que vai determinar a possibilidade de uma continuidade ou não de um governo Lula a partir de 2026. Se não do governo Lula, de alguém que politicamente esteja aliado a Lula, ou seja, apoiado por Lula para a disputa de 2026. Hoje, o cenário mais provável é de uma tentativa de reeleição de Lula. Por quê? Porque a gente sabe que o eleitorado brasileiro, a redemocratação pra cá, se divide entre os eleitores que votam no Partido dos Trabalhadores, aqueles que sempre votam contra o Partido dos Trabalhadores, e quem decide a eleição é essa meiuca, que acha regular no momento, que aprova no momento, que desaprova no outro, que concorda com as políticas do PT num momento, que desaprova as condutas do PT em outro momento, e quem decide a eleição de fato é essa meiuca. Por quê? Porque se observarmos de 1989 pra cá, todos os pleitos presidenciais tiveram com o PT ou na primeira ou na segunda colocação. Por cinco vezes, o PT venceu. Por quatro vezes, em 1989, 94, 98 e 2018, o PT perdeu a eleição. Ou seja, é esse eleitor que considera o governo regular. Na hora de decidir de verdade, aprova ou desaprova, que aí não tem em cima do muro, não tem como. É ele que vai decidir a eleição. E claro, aquele eleitor que desaprova o governo, é muito difícil ele dar um salto direto para aprovação. Então, ele passa pelo regular, num primeiro momento. Ah, eu desaprovo, tá horrível, tá péssimo esse governo, tá muito ruim. Olha, agora tá médio, não tá muito ruim. É esse eleitor que precisa ser conquistado, o que acha regular, o que tá nessa meiuca que tem que ser conquistado. E Lula tem que pensar em estratégias políticas, estratégias administrativas, para trazer esse eleitor que hoje considera o governo regular, para o campo do ótimo e bom da aprovação, que aí sim se dá um possível projeto de reeleição de Lula. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Eu começo com toda a humildade do mundo, convidando você, que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o por aqui de paraquedas, meu filho e minha filha, me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Ró, é vídeo, é corte, é short, é live, é conteúdo a dar com pau, meu filho. Entra aqui que você vai gostar muito do trampo por aqui, tenho certeza, sou convicto disso. E você que quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal, é muito mole, é muito barato. Clube de Membros na Fita, Clube de Membros na Fita, meu filho, faça você como o querido Professor Lobão lá do Mais Gel e volte para o Clube de Membros. Sim, muito obrigado pelo apoio. E você que tá aí, tem filho, tem sobrinho, que tá aí nessa história aí do Enem, coisa que tá na hora, canal Mais Gel é a dica, viu, cara? Acompanha o Professor Lobão, dicas de geografia para quem tá nessa disputa, nessa doideira do Enem. Ó, fica a dica e muito obrigado pelo apoio, pela companhia e pela parceria de sempre, Professor Lobão. Obrigado mesmo pelo apoio, um dos incentivadores aqui a criar o canal, me deu umas dicas ali no começo. Obrigado, jamais esquecerei do seu apoio, Professor Lobão. E você, faça você como ele e entra no Clube de Membros, evidentemente. Empresário inteligente, empresário esperto, que quer a sua marca em contato, em diálogo com as cabeças mais inteligentes, com as melhores pessoas dessa aqui, dessa plataforma, da YouTube Esfera, não vacine não. Dê seu apoio, mande o zap aqui para o André Rodrigues, pintou novidade, daqui a pouco vai ter a patrocínia aqui, que já estou sabendo, o André Rodrigues me informou ontem, mas falaremos no momento certo. Você apoia, dê o seu apoio, dê o seu suporte, porque a sua marca vai conversar, vai estar em diálogo com as melhores inteligências aqui da YouTube Esfera. E claro, e é evidente que você dá suporte para garantir a existência desse tipo de trabalho aqui no YouTube. É muito importante o seu apoio, por quê? Porque sem a gente, cara, fica só essas minhas aí, falando bosta aqui no YouTube, que a gente não tem o contraponto. A gente precisa do seu apoio, empresário que tem a cabeça aberta, ligada nos preceitos certos. Do lado certo da história, evidentemente. Bora voltar no assunto de hoje, bora entrar nos números para que você compreenda, certo? O ponto central aqui, que teve a melhora da avaliação do governo Lula, é que a diferença entre quem aprova e quem desaprova o governo, está acima de 4 pontos percentuais. Ou seja, se você jogar a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais do máximo, para cima e para baixo, são 4 pontos percentuais, certo? Hoje a diferença está em 5, por quê? Porque o total de aprovação hoje é 36% do eleitorado brasileiro, enquanto 31% reprovam. Ou seja, Lula conseguiu sair da margem de erro que a data folha anterior dava, de uma posição de empate entre os que aprovam e os que desaprovam o governo. Evidentemente, é claro que isso é uma boa notícia. Olha aqui como é que está o cenário hoje. 36% aprovam o governo, certo? Consideram ele ótimo, bom. 31% desaprovam, consideram ruim ou péssimo. E os mesmos 31% consideram regular o governo. Isso variou conforme a última data folha que tinha ido a campo lá em março, no final de março, quando a aprovação do presidente Lula estava em 35%, o governo do Lula. E a desaprovação em 33%, ou seja, teve a flutuação de um ponto percentual para cima na aprovação, dentro da margem de erro, e uma flutuação de dois pontos percentuais para baixo da desaprovação, para 31%. De 33% para 31%, de 35% para 36%. Essa flutuação que se configurou na boa notícia. Por quê? Porque aumentou o percentual da diferença entre aqueles que aprovam e desaprovam, sendo que no mês de março estava em dois pontos percentuais, agora está em cinco pontos percentuais, além da margem de erro. E para você ver aquela coisa que eu falei lá na abertura do vídeo, que a pessoa flutua primeiro para o regular. Em março, 30% do eleitorado considerava o governo regular, agora 31% consideram regular. Ou seja, tem uma migração, mais gente aprovando do que desaprovando o governo Lula na sociedade. E a gente tem que observar aqui, nesse momento do mandato, um ano e meio de mandato passado, como é que estavam as aprovações e as desaprovações dos governos anteriores. Nesse contexto, com um ano e meio de mandato, o Fernando, vamos lá, o Collor tinha 18% de aprovação, o Itamar Franco 15%, o Fernando Henrique Cardoso, no primeiro mandato, tinha 30%, no segundo mandato, 19%, o Lula, no seu primeiro mandato, 35%, situação semelhante à de hoje. Aí o Lula 2, já era um fenômeno, né? 69%. A Dilma 1, outro fenômeno, 62% de aprovação. Dilma 2, já 10%. Michel Temer, 5%. Jair Bolsonaro, 32%. Aqui eu quero uma comparação mais próxima, porque a gente sabe, né? Pós-2013, o mundo mudou muito, e as análises têm que ser mais focadas, que a sociedade está mais dividida, mais apaixonada pelas suas questões político-ideológicas, e isso conta na avaliação de um governo. O que, pré-2013, era outra leitura, não só no Brasil, como no planeta todo, a gente sabe, das mudanças provocadas pelo novo contexto global, e, claro, pelo advento disso aqui, das redes sociais. Jair Bolsonaro tinha o mesmo nível de aprovação de Lula, 32%. Lula está com 36% agora, mais ou menos na mesma faixa, uma diferença pequena. Contudo, neste momento do governo, Jair Bolsonaro tinha 44% de reprovação, um índice infinitamente superior aos 31% registrados por Lula hoje. Este era um problema do governo de Jair Bolsonaro, e veja você que lá, em 2022, ele conseguiu chegar bastante competitivo. E vamos lembrar que, nesse momento do mandato de Jair Bolsonaro, estávamos vivendo o auge da pandemia, ali, no meio do ano de 2020, lembrando que a pandemia começou em março de 2020, então estávamos ali no auge, mas o pessoal já estava recebendo aqueles 600 contos de auxílio emergencial, já tinha algum cenário de uma tranquilidade econômica perante o povo mais pobre, que é aquele que rejeitou Jair Bolsonaro nas urnas, dando o terceiro mandato a Lula. Então temos que observar que, mesmo Jair Bolsonaro com 44% de reprovação com um ano e meio de mandato, chegou muito competitivo e só não venceu 2022 por causa de uma berola. Ou seja, é evidente que tem muito campo para a Lula avançar, mas também não pode vacilar, porque tem muito campo para perder também. A situação é ligeiramente favorável, porém parelha. Não pode vacilar, porque sabe, né? Lembra daquela musiquinha? Cuchilou o Cachimbo Cai? Pois é, vacilou o Cachimbo Cai mesmo, Lula. Essa é a leitura, a análise dos números do Datafolha. Tem uma matéria aqui embaixo da Folha de São Paulo, colocando a leitura, tanto da situação quanto da oposição, sobre os números que o Datafolha trouxe. É importante para que você lê, qual o cenário que os aliados de Lula, os aliados de Bolsonaro, estão pensando sobre esses números que o Datafolha trouxe. Está colado aqui na descrição do vídeo. É muito importante que você lê. Não vai ser só em vídeo de YouTube não, meu cara, leia. É importante mais você ler, para aprofundar a sua leitura, para melhorar a sua perspectiva. Não fica só em videozinho de YouTube não, porque é a minha interpretação, é o meu filtro. Tenha você o seu próprio filtro sobre a matéria. Beleza? Está colado aqui na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, meu filho, é claro que você gostou. Então, se gostou, já peça o like e, claro, o seu comentário aqui embaixo. Diga-me o que você acha e diga-me o que você pensa. Agora sim, chegou até aqui, like, like esperto, like maroto, like que fortalece, like que faz o vídeo chegar mais longe. Chegou agora o seu like, meu filho. Joinha na fita aqui no vídeo de hoje. E você, que quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal, já falei do Clube de Membros atrás, agradecendo novamente o querido do Professor Lobão do canal Mais Gel. Se você está ligado no Enem, se você tem filho, sobrinho, parente, que vai estudar, vai fazer o Enem agora, peça para se inscrever no Mais Gel, é importante o conteúdo de primeiríssima para você. E, claro, você tem, caso não queira o Clube de Membros, tem a possibilidade de mandar o valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo. Pei! Valeu! Gorjetinha na veia, gorjetinha na fita, e tem também o Pix. PablloCosta, arroba gmail.com, Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, youtuber brasileiro, meu filho. O YouTube, na verdade, é uma forma de conversar com você e você custear, sustentar esse trabalho que é feito aqui no YouTube. Maravilha? Rapaziada, uma ótima quarta-feira e eu termino com aquele clássico, É Nóis!